Ô César, pé de tode, você quer ser o meu cunhado rapaz, você quer trabalhar, não é igual você que fica aproveitando dos outros não rapaz Até a hora dessa você não tá aqui uai, olha aí, vergonha, todo mundo tá aqui trabalhando, fazendo festa rapaz, você tá aí ainda A toa rapaz, toma rumo rapaz, pé de tode É, fica aí coçando o saco rapaz, olha o carromo trabalhando aí, molando a faca pra te capar pra você chegar aqui rapaz